Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado. E um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e som adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos que o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida a lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas, se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo.